Diga olá aos seus seguidores! Olá, seguidores! Eles te amam! Como você está, seguidores? Olha lá! Ele está passando roupa aí na minha frente! Hoje está sendo o primeiro dia da geladeira, daqui até o final de janeiro. Então vamos ficar aí no supermercado. Esse ano começou antes, então... A gente... Bom, agora vamos sair daqui, né? Já estou atrasado. Olá, meu amigo! Tudo bem, você? Vamos! Estava conversando com ele para... Os negócios que tem que fazer, né? Que eu tenho que fazer aí. Como eu tinha dito aí nos vídeos passados aí, ele... Ele estava me dando uma mão, né? Então... Ele está agilizando, né? Porra! Hoje eu chamo o cara de papai-tei, hein? Como eu estava falando, hoje vai ser o primeiro dia aí da... Da maratona de supermercado no final de ano. Esse ano começou mais cedo, né? Então... Geralmente eu começava lá no começo de dezembro. Ainda está na metade de novembro ainda. E aí... Obviamente... Tem um monte de vídeo aí para trás para fazer ainda, né? Então... Como sempre aí vai sair tudo misturado. Um pouco de geladeira, um pouco da prancha que sobrou. E tem muita coisa. E vamos lá para o nosso... Nossa primeira... Primeiro dia de entrega ao supermercado. Como se fosse novidade, né? Se a gente nunca tivesse trabalhado no supermercado. Mas daqui agora para frente vai ser só geladeira. Hora de procurar a criança. 4027. Trailer 40... 4027. E a dela primeiro, a primeira entrega em Seaford. Ai, ai, ai. É para cair o cu da bunda mesmo. Eu vou falar para vocês. Vocês lembram do vídeo que eu tinha falado, né? Esse pessoal, eles gostam de me mandar aqui, né? Aí, ó. A segunda de baixo aqui, ó. Bognor Regis. É aquela de aba lá, né? É aquela de aba lá, né? Aí, a porta minha é essa daqui. Obviamente, a minha carga não está aqui. Agora eu tenho que procurar ela igual doido. A segunda de baixo. A segunda. 4027. 4527. 4527. 4027. 4027. A segunda. Ah, parece piada Acho engraçado Mas quando eu chego aqui Eles olham na minha cara e falam Esse aí é o cara que vai se foder lá naquela bimboca lá Vamos andar a ele É ele mesmo, vai se foder lá hoje É complicado, viu Eu desci lá porque esse aqui o motor dela É na frente, não é embaixo Só no cabo lá Aqui eu já entrei 25 Eu perdi um pouco de tempo atrás lá Por causa da Um lado da carreta Não tava funcionando as lâmpadas, né Eu tive que ir lá na Lá na garagem lá Lá na mecânica deles, né Que é a carreta deles, né Então há uns mecânicos lá que arrumam E essas bichas deles aqui Elas tem uma caixinha de fuzil ali Que eu nem sabia onde que era Fuzível Fuzível Primeiro que eu falo fuzil O pessoal fica zoando a minha cara Fuzil, Alexandre Tá andando armado, caralho Fuzível Fuzível E trocou Ligou Funcionou Já era 100% Agora já são 4h15 Duas entregas De uma delas Lá no maravilhoso Lugarzinho Onde eles Não podem ver a minha cara Naquele escritório Pensei Manda o clandestino É ele o cara Pra ir lá O motoro Perguntando pra mim lá Se você já foi aqui Eu não Ele Ih, cara Lá é foda pra caramba Ah, você tá brincando É, não O outro motorista lá Travou lá dentro Não ia nem pra frente Nem pra trás Aí teve que mandar outro Lá pra ajudar ele Um cara com mais experiência E eu Ai, credo Chego agora Aí tem muito tempo Você dirige o caminhão Fala assim Não, tirei carteira agora Novak Ele é Bicho Boa sorte Aí ele olhou pros outros lá Que estavam lá perto Aí o pessoal perguntou Ele tá indo pra onde? Lá pra Bognor Aí ele deu aquela olhadinha Assim falando Novato, né E o pessoal Liga pra fulano Pra ajudar a ir lá Eu, porra, cara Dá um número de fulano aí Pra mim ir lá, cara Pra me ajudar lá depois Ele, não Vai tranquilo Vai tranquilo Você vai dar conta Você vai dar conta Fiquei só rindo Eu saio de lá Com aquela cara de preocupado Né Assim pra Esse cara tudo Meia cara rindo E o cara Ambada de filha da puta Quer ver a caveira do outro Né Ele é não, cara Lá é ruim pra caramba Eu, é mesmo, rapaz Nossa E agora, rapaz Não, mas vai Vai com calma Vai tranquilo Não apavora lá, não Você vai encontrar Um container lá dentro E o rapaz Mas tem até um container Dentro do lugar Tem É um containerzinho lá Vai pra ficar tranquilo Você vai dar tudo certo Pô, cara Obrigado, cara Obrigado Obrigadão mesmo Vai lá Vamos nós lá de novo, né É na bimboca lá É frites Olha lá A primeira é em Seaford Como eu falei aí Como vou ser pra vocês No papel Essa Seaford aqui Se eu não me engano Acho que eu já fui nela Não sei Já são até tantos supermercados Que Que a gente perde até as contas Já mudou o clima, né Isso aí tava de óxido de sal Porque tinha sal Agora mudou, né No viador Tá começando a pingar Já estamos na junção Com a M23 Brighton Tem um bom pedaço aqui De obra, né Que vai até em 2020 Climavera de 2020 Eles falam aí Que é uma rodovia smart Rodovia inteligente Uma coisa assim Pelos outros pedaços Que eu vi que eles fizeram Essas obras aí Eles tiram aí o A faixa de emergência Aqui, né E fazem uma faixa a mais E com as As telecâmeras, né Se ele Vem com monitorado O tempo todo E caso aconteça Alguma coisa Eles conseguem fechar Uma faixa Do lado pro outro, né Tipo se um carro Quebrar na faixa Da direita de lá Aí a faixa da direita De lá Vira uma faixa De emergência E usa só as três daqui A parte Umas paradas Que eu andei lendo Que eles estão colocando Não sei se Aqui na Lanemiu Um lá Tipo Um negócio Que os carros elétricos Andam E se autos E recarregam Um negócio assim Eles têm uns projetos Aí também Que acho que até passou Já no Do parlamento Aí Ou virou projeto De lei, né Uma coisa assim Não foi aprovada ainda Uma coisa Mais ou menos Nesse nível aí Que dois mil E uns Tententantes aí Uns dois mil E uns Tententantes aí Que eu não sei Que Não lembro que ano Que era ali Mas Que ia começar O procedimento De tirar os Carros de combustão Das ruas Principalmente Usa diesel Obviamente Tirar uma frota De um país Todinho Leva Anos e anos E anos Além de um alto Investimento Do governo Mas Tava desse modelo Lá 2030 2040 Um trem assim Bom, não sei se vai ficar Bom aí, né Vamos Se não Não encerra o vídeo Fica aí um vídeo Pela metade Essa é a Sony Eu ia até aproveitar E vocês deixarem Uma avaliação dela Da imagem noturna Que a GoPro Como vocês sabem É uma bosta E eu tô chegando Aí já Tamos aí já Bem próximo E é nesses momentos Que eu agradeço E tá na Na geladeira, né Tá chovendo Então não tem nem Que ir lá me molhar, né A única coisa que tem que fazer É só descer E levar o papelzinho E pronto Não tem que amarrar Nem desamarrar Nem nada, né O supermercado Ele deve ser por aqui Ali, ali Ele vai aparecer A direita De vocês Aí agora Aqui como eu já vi Então não vou nem Errar a entrada Porque eu sei onde Aqui é Como a gente já sabe, né É só chegar e Bapum Portãozinho aqui Ó Aí a esquerda Manobra ao contrário Eu ia colocar a câmera lá fora No retrovisor de lá Mas O O O bringolinho dela lá Da chuva Não Não trouxe Então não Vai ficar filmando Minha cara Hein, mas Que ruim É sem graça Essa aqui Caramba Deixa eu descer um pouquinho Pra trás Aqui Tá a porra De uma van Aqui também Pra complementar Deixa eu apagar Deixa eu apagar aqui Porque eu não vejo De lá O destino O que você tá fazendo, ó O que você tá fazendo, ó Se eu falar pra vocês Que eu tô vendo Alguma coisa ali Eu tô mentindo Pera lá Vê Tô vendo É porra Nenhuma Pará, manfragiola Ajuda aí, porra Ah, jala nem pra ajudar Ai, caralho Não tô vendo nada Aí, caralho Ixi, tô bem fora Do que onde eu deveria andar Faz bem fora mesmo Deixar os carros passar Chovem no escuro Olá, mais jovens Até aqui, ó Vou ter que sair de novo Entrar de novo Porque ainda não deu Não mais Hoje eu tô na Havaiana, hein Olha lá Meu fundo lá Vamos ver Dobrou de carro Tem que ir de lá Acho que deu Eu acho que deu Curtiu, já sabe Like pra foto Tá bem Back Deu porra Agora acho que deu Fumar Tchau 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 This is not your time Cause I would rather die